Eu abastei Ao escolher ele, eu sei Troco amizade por amor Não dói demais Quem sabe o tanto que eu chorei Sua traição me machucou Você nessa situação Faz doer, faz doer Acreditar, não tem você Faz doer, faz doer Planejei esse amor Mas ele aconteceu O desfile pra você Seu futuro sou eu Planejei esse amor Mas ele aconteceu O desfile pra você Seu futuro sou eu Banda AR15 Banda Batido Eu apostei Ao escolher ele, eu sei Troco amizade por amor Não dói demais Quem sabe o tanto que eu chorei Seu traição me machucou Seu traição me machucou Você nessa situação Faz doer, faz doer, faz doer Faz doer, faz doer Acreditar, não tem você Faz doer, faz doer Planejei esse amor, mas ele aconteceu O despilho pra você, seu futuro sou eu Planejei esse amor, mas ele aconteceu O despilho pra você, seu futuro sou eu Planejei esse amor, mas ele aconteceu O despilho pra você, seu futuro sou eu Planejei esse amor, mas ele aconteceu O despilho pra você, seu futuro sou eu Tua luz, tua cor brilha mais que o sol Os teus olhos são faróis que vem de alto mar Se eu pudesse te daria as estrelas do céu Mas eu não posso, te dou o meu coração Que bate por você, amor Enlouquecidamente Desvendo o céu, desvendo o mar Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito Por favor, não vá, vou te amar Meu anjo lindo, volte Fique aqui perto de mim Fique aqui perto de mim Banda, bate não É Banda, bate não Banda, bate forte Tua luz, tua cor brilha mais que o sol Os teus olhos são faróis que brilham em alto mar Se eu pudesse te daria as estrelas do céu Mas eu não posso, te dou o meu coração Que bate por você, amor Enlouquecidamente Desvendo o céu, desvendo o mar Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito Por favor, não vá, vou te amar Meu anjo lindo, volte Fique aqui perto de mim Se amor maior me diga Já tens em tuas mãos minha vida Eu te provo esse amor cada vez mais Se amor maior me diga Já tens em tuas mãos minha vida Eu te provo esse amor cada vez mais Anjo lindo, meu anjo de amor Meu anjo de amor Só pra te encontrar vou te amar Meu anjo lindo, volte Fique aqui perto de mim Desvendo o céu, desvendo o mar Só pra te encontrar esse momento tão perfeito Por favor, não vá, vou te amar Meu anjo lindo, volte Fique aqui perto de mim Fique aqui perto de mim Havia a primeira vez Que me apaixonou por alguém Se me perguntar não sei De onde vem Eu sei que meu coração Não quer parar de acelerar E sem querer eu vou te buscar Em pensamentos A luz encaniga o sistema Que faz lembrar daquela noite de amor Em meus braços você adormeceu Em meus braços você adormeceu Sabe aquilo foi abuso real Como um cinderela eu vivi Ao seu lado momentos de amor tão lindos A distância só faz me machucar Cadê você? Quero de novo te amar Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Oh, baby Anda Batidão Havia a primeira vez Que me apaixonou por alguém Se me perguntar não sei De onde vem Eu sei que meu coração Não quer parar de acelerar E sem querer eu vou te buscar Em pensamentos A luz A luz encaniga o sistema Que faz lembrar daquela noite de amor Em meus braços você adormeceu Sabe aquilo foi abuso real Como um cinderela eu vivi Ao seu lado momentos de amor tão lindos A distância só faz me machucar Cadê você? Quero de novo te amar Ah, eu vivi com você Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Baby Pra te conquistar Vou usar Armas que tenho Pra te enfeitiçar Te deixar Louco por mim Você minha presa Como loma Vou te cansar Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Como preso Vou te deixar Desses meus desejos Vem, olhe pra mim Vou beijar sua boca Sinto o veneno Sente aqui Só pra olhar Eu danço pra você Eu danço pra você Dançar pra você Amor só pra você Eu danço pra você Amor só pra você Pra te conquistar, ousar, armas que tenho Pra te enfeitiçar, te deixar louco por mim Você minha presa, como loba, vou te cansar Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Como preso vou te deixar Desses meus desejos, vem olhar pra mim Vou beijar sua boca, sinto veneno Sente aqui, só pra olhar Eu danço pra você, eu danço pra você Amor só pra você, eu danço pra você Amor só pra você, eu danço pra você Amor só pra você, eu danço pra você Se for um pesadelo, me acorde Não aguento mais esse terror Que me amei achar que vai embora E não danei aí pro que passou Como independente, procuro você Ainda não descobri um remédio pressando Preciso de amor, preciso de amor Preciso de amor, preciso de amor Mas você não responde O que eu danço pra você, eu danço pra você Procuro você Se for um pesadelo, me acorde Não aguento mais esse terror Não aguento mais esse terror Preciso de amor, preciso de amor Mas você não responde Todo esse sentimento que tenho por você Como independente, procuro você Ainda não descobri um remédio pressando Preciso de amor, mas você não responde Todo esse sentimento que tenho por você Procuro você Eu sem você Eu sem você Sei que me percorro Sem direção Sem direção Você é o farol Que me guia Que me guia nesse amor Que vou fazer Sem você Vem aqui Ao meu lado Se não vir Vou sofrer Meu coração Em pedaços Está distante De você Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eu sem você Eu sem você Eu sem você Sei que me percorro Sem direção Sem direção Sem direção Estante De você Meu amor 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 Várias opiniões Sofri eu e você Querendo te tirar De mim Sei que tudo passou Só nos fortaleceu Já está tudo bem Somos dois Somos dois Vivendo um grande amor Que ninguém Pode acabar Nossa história Não está Em livros Nem mesmo Em filmes Duvido Resistir Por alguém Que já viveu Um amor Tão forte Eu duvido Existir Existir Banda Batidão Eu duvido A banda que bate forte Existir Banda Batidão Afinal Ofc approfiniões Sofri eu e você Quero com você Quero te tirar De mim Sei que tudo passou Só nos fortaleceu Se de mim Querendo te tirar Te tirar De mim Sei que tudo passou Um grande amor que ninguém pode acabar Nossa história não está em livros, nem mesmo em filme Duvido resistir alguém Que já viveu um amor tão forte Eu duvido resistir Eu duvido Eu duvido Duvido resistir Duvido resistir Não está em livros, nem mesmo em filmes Duvido resistir alguém Duvido resistir Desse alguém Que já viveu um amor tão forte Eu duvido Eu duvido Existir Eu duvido 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 Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você Como lembrei de você Tá tão difícil aqui Sem teu amor A dor não aumenta, a solidão Sufoca cada dia Mas bate a vontade aqui De te ligar Saber a resposta Se pra mim você vai querer voltar Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você Como lembrei de você Toda batidão Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você Como lembrei de você Eu vou dizer Pra quem me perguntar Que você é o meu amor Que você é o meu prometido E não vou te trocar Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Eu lembrei de você Como lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você Como lembrei de você Você acostumava com minha forma de amar Dizia que eu te deixava sufocado E as promessas você deixou de cumprir Isso sempre me deixava apagoada Nas noites de amor Quando tocava em mim Me sentia como se fosse seu brinquedo O que eu vivi foi algo unilateral Um amor que não valia o investimento Tirei você de vez do coração Você não mora mais em meus pensamentos Todas as traumas eu já superi Aprendi com isso a querer quem me queira Agora é que tudo passou Você quer confundir todos os meus sentimentos Vem dizendo que nunca me esqueceu Mas agora é só meu ex-amor Agora é que tudo passou Você quer confundir todos os meus sentimentos Vem dizendo que nunca me esqueceu Mas agora é só meu ex-amor Você acostumava com minha forma de amar Dizia que eu te deixava sufocado E as promessas você deixou de cumprir Isso sempre me deixava apagoada Nas noites de amor Quando tocava em mim Me sentia como se fosse seu brinquedo O que eu vivi foi algo unilateral Um amor que não valia o investimento Tirei você de vez do coração Você não mora mais em meus pensamentos Todas as traumas eu já superi Aprendi com isso a querer quem me queira Agora é que tudo passou Você quer confundir todos os meus sentimentos Vem dizendo que nunca me esqueceu Mas agora é só meu ex-amor Agora é que tudo passou Você quer confundir todos os meus sentimentos Vem dizendo que nunca me esqueceu Mas agora é só meu ex-amor Mas agora é só meu ex-amor Agora é que tudo passou Você quer confundir todos os meus sentimentos Vem dizendo que nunca me esqueceu Mas agora é só meu ex-amor Mas agora é só meu ex-amor Agora é que tudo passou Você quer confundir todos os meus sentimentos Vem dizendo que nunca me esqueceu Mas agora é só meu ex-amor Como um gato anunciou Passeio pela noite atrás de uma mulher Seja loura ou morena Procuro por prazer um amor verdadeiro Que me faça esquecer de você Tô tentando enganar Eu sei que é difícil encontrar alguém Um outro amor no seu lugar Não achei Porque é só você É quem na verdade eu procuro Mas é só você É quem na verdade eu desejo Só você É quem sempre me levou Essas e eu Que só você Só você Só você Roda Batidão Como um gato anunciou Passeio pela noite atrás de uma mulher Seja loura ou morena Procuro por prazer um amor verdadeiro Que me faça esquecer de você Tô tentando enganar Tô tentando enganar Eu sei que é difícil Encontrar alguém Um outro amor no seu lugar Não achei Porque é só você É quem na verdade eu procuro Mas é só você É quem na verdade eu desejo Só você Só você É quem sempre me levou É normal Que só você Só você Só você Quando te vejo, sei Meu coração já vai disparar Eu dou uma cada cinco, seis que não dá pra segurar Me enlouquece, chego a sua frio Já sabe que eu te quero e te quero demais Não me seguro e na minha cabeça relembro os momentos que ficaram pra trás Como um sonho de amor Foram nossas noites, sonho de amor Nós dois, nós dois amados Como um sonho de amor Foram nossas noites, sonho de amor Nós dois, nós dois amados Quando te vejo, sei Meu coração já vai disparar Eu dou uma cada cinco, seis que não dá pra segurar Me enlouquece, chego a sua frio Já sabe que eu te quero e te quero demais Não me seguro e na minha cabeça relembro os momentos que ficaram pra trás Como um sonho de amor Foram nossas noites, sonho de amor Nós dois, nós dois amados Como um sonho de amor Foram nossas noites, sonho de amor Nós dois, nós dois amados Como um sonho de amor Foram nossas noites, sonho de amor Nós dois, nós dois amados Como um sonho de amor Foram nossas noites, sonho de amor Nós dois, nós dois amados Foram nossas noites, sonho de amor Nós dois, nós dois amados Como um sonho de amor Foram nossas noites, sonho de amor Nós dois, nós dois amados É, é, ho É, é, ho É, é, ho É, é, ho Amor, se fui o cara errado, menti Te olhando nos olhos, prometi Realizar tantos planos, mas hoje sei que aprendi Que você me transformou Mudei até jeito de pensar Agora o que faço pra voltar pra mim? Apossei você e perdi Eu vou te atualizar em desejo Te reconquistar não vai fugir O sistema dessa paixão, paixão Como o vírus de computador vou bagunçar O seu coração modifica O seu nome nesse amor, nesse amor Como o vírus de computador vou bagunçar O seu coração modifica O seu nome nesse amor, nesse amor É, é, ho 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 Banda Batidão Amor, se fui o cara errado, menti Te olhando nos olhos, prometi Realizar tantos planos, mas hoje sei que aprendi Que você me transformou Mudei até jeito de pensar Agora o que faço pra voltar pra mim? Apossei você e perdi Eu vou te atualizar em desejo Te reconquistar não vai fugir O sistema dessa paixão, paixão O vírus de computador vou bagunçar O seu coração modifica O seu nome nesse amor, nesse amor O vírus de computador vou bagunçar O seu coração modifica O seu nome nesse amor, nesse amor É, é, ho 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 Tchau.